Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com a nossa série de Lego Harry Potter do 5º ao 7º ano, ao qual esse aqui é o 7º ano, as Relíquias da Morte, né? E bom, pessoal, eu já estou gravando esse vídeo aqui na sequência do outro pra deixar tudo adiantadinho aqui, né? Tudo adiantado pra vocês, pra não faltar vídeo no canal, né? Porque às vezes eu fico meio ocupado, não consigo ficar gravando vídeo o tempo todo. Aqui, na verdade, nem é aqui na cabana, pessoal. Não é na cabana. Olha só que legal. A cabana do lado de fora, ela é bem pequenininha, né? Mas por dentro ela é gigantesca. É coisas da magia, né? Coisas da magia. Não é por aqui, pessoal. A gente tem que seguir aqui o Nick. Acho que é o Nick. Eu não sei se é o Nick, não. Aqui para a floresta, né? A gente tem que dar um jeito de sair daqui. Ah, é com a Hermione. Com aquela bolsa de utilidades dela, que eu não sei o nome dessa bolsa aí, pessoal. Ah, soltou ali uns balões. Que vão fazer o quê? Vão levitar as pedras, né? Ah, garoto. Muito bem. Parabéns, Hermione. Parabéns. Isso é demais. Vamos lá. Agora tem algo aqui pra gente construir. Vamos ver se tem a ver ou não com a missão. Ah, tá. O que é isso? Ah, é a aparatação. Muito bem. Vamos lá. Agora provavelmente vai ter a cutscene aí. Então eu vou fechar a minha boca pra vocês assistirem a cutscene. Ah, vamos lá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah. Hum! 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 Bom, estamos aqui agora para descobrir pistas sobre como destruir a Horcrux, né? Se eu não estou enganado, eu acho que é isso. Não, aqui é com a Hermione. Peraí. Olha só que bacana Ela consegue ler essas escrituras ali Estranhas A gente vai ter que procurar Acho que é algum túmulo aqui O que é isso aqui? Essa aqui é uma caixa que só os Weasley Conseguem mexer, tudo bem Vamos adentrar aqui ao cemitério Tem mais uma tumba aqui O que é isso aí? Um barril, pra que esse barril? Ah, é pra tirar a neve de cima ali, pessoal Beleza, agora é com a Hermione Ela vai conseguir ler as escrituras As escrituras aí Não, acho que ainda não encontramos O que nós estamos procurando Vamos avançar aqui mais um pouco Aqui vai precisar da bolsa de utilidades Da Hermione Eu tô falando bolsa de utilidades Porque eu não sei o nome, tá? Ai, caramba Um secador aqui pra secar a neve Tirar a neve de cima, né? Peraí, é com a Hermione Vamos lá Será que é essa? Não, também não Que triste O que é isso aí? Ah, uma florzinha Ah, é colecionável, colecionável Aquele personagem ali também É colecionável do jogo Então não tem por que a gente ajudar ele agora Deixa ele lá sofrendo um pouquinho Brincadeira, pessoal A gente não vai deixar ninguém sofrendo, não Agora eu tenho que colocar Uma habilidade aqui Uma habilidade Uma Uma magia pra gente tirar Essa forma aí Dessa parede Tá, agora é algo pra gente construir Vamos ver o que é O que é isso aí? O que é? Parece um forno? Ah, garoto Era pra tirar a neve ali de cima Do outro túmulo Vamos lá Não, também não Caraca Impossível de achar essa tumba aí Tem mais uma aqui Ah, tá Já entendi Já entendi Tem que colocar O reducto Pra gente Quebrar esse cano aqui Nossa 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 Caiu bem em cima de mim Agora a gente vai construir O que? O que que será? O que que será? Ah, uma ligação do cano Pra redirecionar ali O ar quente Pra cima do Do túmulo E achamos aí O túmulo certo O que é? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa Aparentemente sim, com a Hermione Com sua bolsa de utilidades A bolsa ali da... Daquele personagem lá da caverna do dragão Que ele tira o que ele quiser lá do chapéu dele Na verdade não é nem bolsa, é o chapéu Pelo visto a gente vai ter que apagar esse fogo aqui Pra isso vou ter que encher esse regador de água Beleza Provavelmente é aqui mesmo Deixa eu ver, é, aí mesmo Pronto, fogo Fogo apagado, liberou... Eita nós! Minha nossa Liberou um monte de peça aqui pra gente Vamos construir e ver o que vai ser isso aí Nossa, é uma deitadura gigante É uma deitadura gigante, pessoal Pra que essa deitadura? Ah, é pra destruir os livros ali, ó Ah, então beleza Só sai do caminho, sai Sai do caminho, fica aí Pronto, obrigado Vamos lá subir Eita nós! Pessoal A tiazinha lá A velhinha virou uma cobra Não! Não me acerta não Tá maluca Ih, já entendi Tem que tacar nela Eita, sai daí, Hermione Tacar nela de novo Tacar os brinquedos aqui nela Toma, filha da mãe Caraca, eu ia desviar e não deu tempo Vamos lá, tacar o castelinho na cabeça Vai, 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 vai Toma, essa Gostou? Gostou dessa? Gostou dessa? Cadê? Ah, tem que tacar Acho que mais um Ah, entendi A gente vai meio que empurrando ela lá pro final Peraí Não, não, não Não, não, Harry Harry, Harry, Harry Não faz isso não, garoto Toma Pera, pera, pera Agora Aê, boa Consegui Agora o bolo Não, pega o bolo, Harry Pega o bolo, Harry Harry Olha, Harry Eu falei pra você, cara Me escuta Vai, 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 vai Toma, essa Ficou com um chapéu de bolo Pula Isso Agora eu tenho que construir alguma coisa Rápido Senão ela vai Vai Pera, pera Agora Agora é com a Hermione Vai, Hermione Vai, Hermione Tô até me confundindo aqui nas palavras Beleza Agora é um porrete aqui pra gente dar na cabeça dessa cobra aí Toma, essa Gostou? Agora a gente vai tacar dentro da barriga dela de novo Sai daqui, filho da mãe Tá, agora é a última vez que a gente vai fazer isso Ih Vai, 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 vai Aê, deu tempo Vamos lá, vamos lá Pula Ih, nem deu pra pular Vai, vai Isso Mais uma vez Toma Agora ela vai comer um abajur Toma, engole aí Engole esse abajur, vai Conseguimos vencer aí a cobra do Voldemort, né Fica meio que em duplo sentido, mas É a cobra do Voldemort, a gente conseguiu vencer ela Bom, conseguimos concluir aí Mais um nível, esse nível foi bem rapidinho, né Foi bem fácil Deixa eu passar pra frente aqui É o que eu falei pra vocês Eu acho que a maioria aqui dos níveis do Das Relíquias da Morte A parte 1 do filme vai ser mais rápido Porque não tem tanta coisa que acontece É mais eles procurando as Horcrux, né Então não tem muita coisa Agora na segunda parte Eu acho que vai ter muita coisa pra gente fazer no jogo Porque tem muita briga Tem muita cena É... De luta, basicamente, né Então vai ter muita coisa pra acontecer ainda Vamos lá, deixa eu continuar aqui a história E vamos ver Pra finalizar o vídeo, né Não, não vai ter cutscene Então o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o like E compartilha com seus amigos Para eles conhecerem E se inscreverem aqui no canal Muito obrigado Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu Um grande abraço